Suzy, isso é pra todo mundo aqui também, nicho, vamos falar sobre nicho agora, gente. Eu sei que vocês vão chegar num momento que vai falar assim, nossa, queria ter tanto uma loja no nicho de artesanato, nossa, queria ter tanto uma loja no nicho de games, nossa, é meu sonho ter uma loja no nicho de pesca. Eu sei que sonho não se discute, tá? Eu sei que sonhos não se discutem, é legal. Mas eu não recomendo vocês montarem loja nichada no começo. Eu não recomendo, tá? E eu já expliquei isso várias vezes e eu vou falar mais uma vez. Porque pensa você montar toda uma estrutura, tá? Acabou de começar, você não tem experiência nenhuma com vendas, tá? Você não tem experiência nenhuma com internet, com tráfego, Facebook e Ads, nunca me vou falar. Aí você monta uma loja nichada, montou toda aquela estrutura e não consegue ter resultado, o que você vai fazer com aquela estrutura se você quiser trocar de nicho? O que você vai fazer? Jogar fora, infelizmente. Todo o seu trabalho, todo o dinheiro, todo o tempo investido vai ter que jogar fora. O que eu recomendo? Eu sei que tem muito guruzinho aí, muito falso especialista de seis meses, que fala pra ter loja nichada. Loja nichada, gente, eu vou bater o martelo aqui. É mais lucrativo? Sim! É mais lucrativo? Sim. Você montar uma loja num tipo de produto específico, ela vai ser mais lucrativa. Porque você consegue trabalhar no branding daquela loja, do que uma loja genérica. Você consegue trabalhar. Mas, gente, no começo eu não recomendo. Eu recomendo você montar uma loja genérica, onde você vai ter várias categorias em vários nichos diferentes, sub-nichos, vai poder trabalhar com vários outros produtos, de vez de ir logo pra uma nichada. Porque se você não se adaptar num nicho, se você não se adaptar num produto, você troca na mesma loja, você utiliza a mesma estrutura, utiliza o mesmo domínio. É isso que os guruzinhos não falam, velho. A gente tem que ter respeito pelo dinheiro de cada um. É suado. É suado, velho. Então, gente, por que eu vou fazer vocês montarem uma loja nichada, aí você vai lá, não vai ter resultado, aí vai olhar os outros nichos, nossa, esse nicho é mais lucrativo, aí vai ficar montando loja e excluindo loja, montando loja e excluindo loja, montando loja e excluindo loja. Não faz sentido. Vai se frustrar e não vai ter resultado, mano. E vai desistir. Aí vai botar a culpa no que? No Douglas. Vai botar a culpa no mercado. Vai botar a culpa no dropshipping. Dropshipping não dá certo, não dá resultado. Eu tô cansado de falar isso pra vocês. Loja nichada é o próximo passo da escala do seu negócio. Estamos falando de negócio. Eu vejo muita gente falando, Douglas, no mesmo CNPJ, eu posso ter várias lojas de dropshipping? Pode! Pode! Estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? É a escala do seu negócio em uma loja nichada. Vou dar um exemplo. Presta atenção. Porque isso aqui muda vida. Isso que eu tô falando. Muda. Porque o nicho é extremamente importante. O jeito que você vai montar loja é extremamente importante pra você ter resultado, pô. Presta atenção no que eu vou falar agora. Esquece o comentário. Esquece o comentário. Presta atenção. Vamos supor que você montou uma loja generada. Vamos falar de escala de negócio. Presta atenção. Isso aqui vocês vão levar pro resto da vida, tá? Eu sei porque eu vivo disso, tá? Eu vivo. Eu tenho escala de negócio. Na minha operação, eu tenho escala, tá? De negócio. De negócio. Não estamos falando em colocar mais orçamento no Facebook Ads, não. Igual todo mundo fala. Negócio, tá? Empresário. Você montou uma loja. Vamos simular que em seis meses você deu muito certo nessa loja. Você tá vendendo os produtos com consistência e tudo mais. E vamos supor, vamos supor que o nicho que você mais conseguiu ter resultado e o que você tá mais gostando de trabalhar dentro dessa sua loja genérica. Tem games, tem produto de jardim, produtos de cozinha, tudo. Aí vamos supor, vamos supor que você se adaptou mais, se adaptou e vendeu mais no nicho de cozinha. Você entendeu como é que é o comportamento daquele público, as suas campanhas no Facebook Ads, você sabe vender pra esse tipo de público, o seu pixel tá otimizado pra esse tipo de público. O que você vai fazer? Mete uma loja nichada. No nicho de cozinha. Por quê? Você já tem experiência, você já sabe os produtos que você vai vender e agora a sua escala vai ser de negócio. Você vai poder montar uma marca nichada, algum e-commerce focado em produtos e itens e utensílios pra cozinha. É escala de negócio. Tá entendendo? E aí você vai poder trabalhar com brand, você vai poder contratar influenciadores, pessoas que fazem vídeo no Instagram, por exemplo. Tudo é um exemplo hipotético pra vocês entenderem. Eu tô dando uma visão de futuro pra vocês. Às vezes vocês estão assim, ó. Eu passo a luz, você faz isso aqui, ó. Opa! Já sei onde eu tenho que ir. Entendeu? Agora é foco. Aí você... Poxa, contrato influenciador. Aí você cria uma marca, registra a marca. Sabe quanto é pra registrar uma marca? 800 reais. 800 reais. Entendeu? Dá pra registrar. Às vezes você pensa que é um caminho muito distante. Mas é porque não acontece da noite pro dia, velho. Não acontece. Primeiro, monta uma loja genérica, ganha experiência. A loja nichada é foda pra caramba. É bom. Só que não adianta você iniciar com a loja nichada logo de primeira. Ah, bom, mas eu já me ensinei e tô vendendo. Ótimo. Ótimo. Se você iniciou na sua loja nichada e deu certo, ótimo. Fico feliz por você. Tá? Isso é bom. Isso é mérito seu. Tá? Mas eu não recomendo pra iniciante. E só nesses termos que eu te passei faz sentido. Agora pergunta pros gurus quando falarem pra montar a loja nichada. Pergunta. E se não der certo? Eles vão falar. Exclui tudo. Exclui tudo. Começa de novo. É óbvio. Não tem respeito pelo dinheiro. Entendeu? Que é dinheiro e tempo que vocês estão investindo. Poxa, como é que eu vou fazer vocês montarem uma loja nichada, passar 2, 3 meses tentando fazer ela acontecer e daqui 2, 3 meses você não ter resultado com a loja nichada? Aí eu chego numa live assim. Eu chego numa live aqui pra você. Falo assim. Faz tudo de novo, fera. Faz tudo de novo. É isso. Porra, mano. Aí não dá, velho. Aí não dá. Aí a pessoa vai falar. Poxa, 3 meses eu tentando e não tive resultado? Esse negócio de dropshipping não dá certo. O Douglas é um mentiroso. Bom, é por isso que eu falo pra vocês. Vocês ficam acompanhando um falso especialista de 6 meses que fala isso, velho. Que fala isso. Não dá. Gente, é 10 anos. Eu vivo de internet 10 anos. Não é 6 meses. Não é 1 ano. Entendeu? Eu vivo de internet 10 anos. Então eu sei o que eu tô falando. Não é querendo falar que eu sou o certinho. Nossa, que eu sou o cara mais top. Não é isso. Tem muita gente foda no mercado também que produz conteúdo. Eu tô falando pra vocês pararem de acompanhar e ficar colocando na cabeça de vocês opiniãozinha de moleque que nunca foi empresário. Que nunca teve um negócio em escala. Entendeu? É isso que eu tô falando pra vocês. Eu tô falando pra vocês.